Pus a minha mão direita, na tua com afeição E vi como ela se ajeita ao jeito da tua mão E vi como ela se ajeita ao jeito da tua mão Sem palavras estudadas, entre canções de carimbo Vamos seguir de mãos datas, agora é o nosso caminho Vamos seguir de mãos datas, agora é o nosso caminho Passa lá por passar, não terá força de ir embora Para as nossas mãos separar, é passar por entre nós Para as nossas mãos separar, é passar por entre nós Neste amor sem desmarilhos, diremos seja quem for Não há corações vazios quando há mãos cheias de amor Não há corações vazios quando há mãos cheias de amor Aplausos